Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal. Tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com dozena oficial, beleza? Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e tamo junto! O feirão da Júnior Bezerra hoje tá topado, família! Pra vocês aí, sonhadores do canal, sonhadoras do canal, minha família, tenha certeza, viu? Que o seu dia vai chegar! Se chegou a vez do seu colega, da sua amiga, família, agradece também, aplaude seus amigos, seus companheiros também, que tão conseguindo realizar seu sonho. Porque, família, temos que passar pelo processo, né família? Pra um dia poder alcançar a nossa vitória. E eu quero, família, dizer aqui pra vocês que o seu dia vai chegar também, viu? Porque a gente, sonhadores, família, a gente não chora por todo o tempo não, minha família. Vai chegar um dia que eu quero ver vocês realizando o seu sonho, cumprindo a sua nave, independente que seja aqui no feirão ou não seja, seja numa loja. Mas de verdade, família, eu quero ver todos vocês aí montados na nave, agradecendo a Deus, porque sem ele nada é possível. Tamo junto! E vamo que vamo! Família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jana Bezerra, essa Montana 2009 1.4, completa de tudo! Pra vocês aí que tem interesse em clicar, me pedindo no canal Cleiton, cadê os carros utilitários do feirão da Jana Bezerra? Olá, minha família! Acabamos de encontrar no feirão, e já estou mostrando primeira mão pra vocês! 2009 é o ano 1.4, motorização! Família, o carro tá muito conservado pelo ano, viu? Pra vocês aí que vêm em busca desse tipo de carro no canal, acabamos de encontrar no feirão! Olá, família! Dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Só a capota marido, família, que tá desgastada aqui, viu? Mas o mesmo já vem com kit de GNV totalmente legalizado pra vocês aí, ó, que vêm em busca desse tipo de carro no canal, acabamos de encontrar no feirão! Eu vou mostrar o interior do carro, família, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá! Se liga no interior desse carro! Muito show de bola! Mas o principal é agora, família! É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro? 27 mil reais, minha família! Isso mesmo, 27 mil! Você leva pra casa essa montanha com o CAST 2009 1.4, completa de tudo! Se liga no contato do homem! É o 996303316! Se interessou pra esse tipo de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! E vamos que vamos! Família, que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no feirão do Jânio Bezerra, esse Fiesta RET 2014 é o ano, viu? 1.0 motorização! Família, o carro é completo de tudo! Pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal, acabamos de encontrar no feirão! Olha lá, família! Dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro, família, pra que vocês possam ver melhor! Pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal, a gente encontrou! Acabamos de encontrar no feirão! E já estão mostrando aqui, família! Primeira mão pra vocês! 75 mil! É o KM do carro, viu? Pra vocês aí que vêm em busca desse tipo de carro no canal, cadê os carros conservados no precinho da Jânio Bezerra? Olha lá, família! Acabamos de encontrar no feirão! Mas o principal agora é a pergunta! A pergunta que não quer calar a família! Qual o valor do carro? 20! 26 mil! Você leva pra casa esse Fiesta Rete 2014 1.0, completo de tudo! Família, eu vou deixar o contato do homem, caso a gente interesse, fala que veio pelo canal! É o 9... 8601... 8601... 8601... Se interessou pra esse tipo de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! E vamos que vamos! Olha, família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jânio Bezerra, esse Gol G4 Trend 2008 é o ano, viu? 1.0 motorização! Pra vocês aí, família, que tem interesse de carro, vem pedindo no canal, cadê o G4 do feirão da Jânio Bezerra? Olha lá, minha família! Acabamos de encontrar no feirão! E já estou mostrando primeira mão pra vocês! 2008 é o ano, 1.0 motorização! Família, dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro, família, pra que vocês possam ver melhor! Se liga no interior desse carro! Pra vocês aí, que tem interesse de carro, que viu no canal, a gente encontrou! Mas o principal é agora, família, é a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? R$ 18.500,00, você leva pra casa esse Gol G4, trem de 2008, 1.0, completo de tudo! Família, eu vou deixar o contato do homem, caso a gente interesse, fala que veio pelo canal! É o 9... 8,743... 8,743... Carro! 8,743... Se interessou pra esse tipo de carro, é só chamar o homem Tamo junto e vamos que vamos Família, que coisa linda Acabamos de encontrar aqui no Feirão do Janeiro e Biserra Essa Hilux 2008 é o ano, viu? 3.0 motorização A mesma é automática, família Pra vocês aí que tem um treino de carro E pedindo no canal, acabamos de encontrar No Feirão, família Dá uma atenção nos pneus desse carro Pra vocês aí, ó E vem em busca desse tipo de carro no canal Acabamos de encontrar no Feirão Eu vou mostrar o interior do carro, família Pra que vocês possam ver melhor Olha lá, dá uma atenção No interior desse carro, família Pra vocês aí que vem em busca desse tipo de carro No canal, feito, cadê as caminhonetes Do Feirão do Janeiro e Biserra Olha lá, família, acabamos de encontrar No Feirão e já estamos por aqui Meu família, representando Mostrando pra vocês Mas o principal é agora É a pergunta, a pergunta Que não quer calar, família? Qual o valor do carro? 98 mil Você leva pra casa Essa Hilux 2008 3.0 automática, família Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 986504093 Se interessou pra esse tipo de carro É só chamar o homem Tamo junto E vamo que vamo Que satisfação Acabamos de encontrar aqui Mais inscritos no canal Nosso amigo Joel Chegou aqui no Feirão Pelo vídeo Pelo vídeo Como chegar no Feirão da Jornalicea Lá nos vídeos, família Eu tenho vídeo de moto Tem vídeo vindo de carro também Só você montar lá Pegou um Uber Então seguindo Chegou no Feirão Tamo junto Joel Muito obrigado do coração Tamo junto E vamo que vamo Um abraço pessoal de casa Família Bem vergonhoso Mas tamo junto Olha lá minha família Que bacana Acabamos de encontrar Aqui no Feirão da Jornalicea Essa Fiat Strada 2011 1.4 Ô irmão O carro é básico Né? Olha lá família O carro é básico Pra vocês aí Que vêm em busca Desse tipo de carro No canal Cleiton Cadê os utilitários Do Feirão da Jornalicea Olha lá minha família Acabamos de encontrar O Feirão E já estão mostrando Primeira mão Pra vocês 2011 é o ano 1.4 Motorização Família Pra vocês aí Que tem interesse De carro Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar No Feirão Olha lá Dá uma atenção No exterior Desse carro Pra vocês aí Cleiton Cadê os carros Cleiton Pra eu trabalhar Olha lá família Dá uma atenção No interior Desse carro Olha lá família Pra vocês aí Que tem interesse De carro Pedindo no canal A gente encontrou Acabamos de encontrar No Feirão E já estão mostrando Primeira mão Pra vocês O dono tava me informando Aqui família Que um motoqueiro Bateu Na porta desse carro Aí por conta disso O valor do carro Vai ficar 27 mil reais Né irmão 27 mil Você leva pra casa Essa Fiat Strada 2011 1.4 Eu vou deixar o contato Caso é de interesse Fala que veio Pelo canal Olha lá família É o 9 9 6 3 4 4 9 30 Se interessou Com esse carro É só chamar o homem Tamo junto E o dono tá informando Aqui ó Que ele faz troca Também por uma Estrada de quatro portas Né irmão Pra vocês aí Que tem uma fita Estrada de quatro portas Vai fazer negócio Com o homem É só chamar o homem Tamo junto Que bacana Acabamos de encontrar Aqui no feirão Da Juna Bezerra Esse Symbol 2012 1.6 Completo de tudo Pra vocês aí Que tem interesse Em civil de carro Acabamos de encontrar No feirão Symbol 2012 1.6 Completasse O mesmo Já vem com kit De GNV Totalmente legalizado Pra vocês aí Que tem interesse Em civil de carro Pediu no canal A gente encontrou Família Acabamos de encontrar No feirão E já estão mostrando Primeira mão Pra vocês Dá uma atenção No interior Desse carro Muito Show de bola Mas o princípio É agora Família É a pergunta A pergunta Que não quer Calar Família Qual o valor Do carro 12.900 reais Família Mais De taxa De Detran Família Se liga No contato Do nome É o 98629 3228 Tamo junto E vamos que vamos Família Que bacana Acabamos de encontrar Aqui no feirão Lojana Bezerra Esse Prisma 2009 1.4 Completo de tudo Pra vocês aí Que tem interesse Em civil de carro Me pedindo no canal Acabamos de encontrar No feirão Prisma 2009 1.4 Completasso Minha família Pra vocês aí Que tem interesse Em civil de carro Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar No feirão Olá família Dá uma atenção No exterior Desse carro Muito Show de bola Eu vou mostrar O interior do carro Pra que vocês Possam ver melhor Olá família Se liga No interior Desse carro Muito Conservado Pelo homem Mas o principal É agora Família É a pergunta A pergunta Que não quer calar Qual o valor Do carro Dezesseis mil E novecentos reais Você leva pra casa Esse Prisma 2009 1.4 Família Se liga no contato Do homem É o 98629 3228 Se interessou É só chamar o homem Tamo junto E vamos que vamos Família Que coisa linda Acabamos de encontrar Aqui no feirão Da Jornal da Bezerra Esse Fiat Palio ELX 2008 1.0 Completo de tudo Pra vocês aí Que estão interessados De carro Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar No feirão Olha lá família Dá uma atenção No exterior Desse carro Muito Show de bola Pra vocês aí Que estão interessados De carro Vem pedindo no canal Cadê os Fiat Palio Topado do feirão Olha lá minha família Acabamos de encontrar No feirão E já estão mostrando Primeira mão Pra vocês Dá uma atenção No interior Desse carro Muito Show de bola Mas o principal Agora família É a pergunta A pergunta Que não quer calar Família Qual o valor Do carro 18 mil reais Minha família Isso mesmo 18 mil Você leva pra casa Esse Fiat Palio É edifício 2008 1.0 Completo de tudo Família Eu vou deixar o contato Do homem Caso a gente interesse Fala que veio Pelo canal É o 973333 4507 Se interessou Para esse tipo de carro É só chamar o homem Tamo junto E vamos que vamos Família Que bacana Acabamos de encontrar Aqui no feirão Do feirão Do janebezerra Esse voyage 2018 1.6 Com kit de GNV Totalmente legalizado Pra vocês aí Que estão interessados De carro Vem pedindo no canal Cleiton Cadê os voyages Do feirão Do janebezerra Olha lá minha família Acabamos de encontrar No feirão E já estão mostrando Primeira mão Pra vocês 2018 é o ano 1.6 Motorização Minha família Dá uma atenção No exterior Desse carro Muito show De bola 2018 é o ano 1.6 Motorização Família Eu vou mostrar O interior do carro Família Pra que vocês Possam ver melhor Olha lá Se liga no interior Desse carro Muito conservado Pelo ano Mas o principal É agora Família É a pergunta A pergunta Que não quer calar Família Qual o valor Do carro Qual o valor Do carro Carnaval 43 mil 43 mil reais Minha família Isso mesmo 43 mil Você leva pra casa Esse Voyage 2018 1.6 Completo de tudo Carnaval Vamos deixar o contato Pro pessoal de casa Ligar É o 9 8 5 3 7 4 2 5 3 8 5 3 7 4 2 5 3 Se interessou Procípio de carro É só chamar o homem Tamo junto E vamos que vamos Família Que satisfação Mais inscrito no canal Nossa amiga Edmilson Lá de Limoeiro Família Chegou aqui no Ferro Para nos dar morar Edmilson Muita obrigada de coração Deus te recompensa Tamo junto Vamos dar um abraço Pessoal de casa Família A minha família toda Um abração Então vamos Toda a rapaziada Lá de Limoeiro Que sempre está representando Aqui no canal Olha lá minha família Que coisa linda Acabamos de encontrar Aqui no Feirão Da Jana Bezerra Esse Fiat Palio Fire 2003 1.0 Completo de tudo Viu Para vocês aí Que tem 3 tipos de carro E pedindo no canal Cleiton Cadê os Fiat Palio Do Feirão Cadê os Fiat Palio Do Feirão Da Jana Bezerra Olha lá família Acabou de chegar no Feirão E já estão mostrando Primeira mão para vocês 2013 é o ano 1.0 motorização Para vocês aí Que vêm em busca Desse tipo de carro No canal Acabamos de encontrar No Feirão Olha lá família Dá uma atenção No exterior desse carro Muito show de bola Eu vou mostrar O interior do carro Para que vocês Possam ver melhor Olha lá Se liga no interior Desse carro Para vocês aí Que tem 3 tipos de carro Pedindo no canal A gente encontrou Mas o principal É agora família É a pergunta A pergunta Que não quer calar família Qual o valor do carro Está na cara É 12.900 reais Família Isso mesmo 12.900 reais Você leva para casa Esse Fiat Palio Fire 2003 1.0 Completo de tudo Família Eu vou deixar o contato Do homem Casa de interesse Fala que veio Pelo canal É o 98553 9378 Se interessou É só chamar o homem Tamo junto E vamos que vamos Chegamos no homem Viu No pãozinho caseiro Da cidade de Bezerro Que sempre está representando Aqui no Feirão Olha lá família Quando ele chega rapaziada Vem tudo para cima Provado o pãozinho caseiro Do homem Minha família Quero agradecer A todos vocês aí Que vem dos interiores Cidades vizinhas Chega aqui no Feirão E fortalece o homem Tamo junto E vamos que vamos Quem gostou do vídeo Deixa o like Quem é novo Está chegando agora no canal Já não inscreve Para nos fortalecer Tamo isso aqui Todos os amigos Em busca de conteúdo Para postar no canal Tamo junto Valeu É nóis Fui